Baixamos os preços de todo o nosso estoque, inclusive dos nossos 0KM a pronta entrega. Na sua tela, esse aqui é um Jeep Renegade Longitude. Nós temos ele na cor preta e também na cor prata. Está chegando também a versão Sport na cor prata semana que vem. E temos também para você, olha aqui, Renegade S, é o top linha com teto. Esse carro já é o novo motor 1.3 Turbo na versão 4x4. Semi novo de qualidade também temos para você. Golf Highline TSI 1.4 Turbo automático banco em couro com teto solar. Detalhe desse carro é o teto. E agora finalizando aqui, Duster Orochi automática maravilhosa 2019 com apenas 47.000 KM. Carro único, dono, um revisadinho para você. Samuel Veículos, imbatível nos preços e também nas condições de pagamento. Taxa lá no pé. Eu garanto, se você vier para cá, vai ter negócio. Vem!